O respeito de usar as cores que o Catar recomenda para homens. O branco e o cinza claro está aí, estampado no uniforme da seleção. A cultura local não ensinou nada sobre fones de ouvido, não. O paquetata com fone de ouvido verde e amarelo, pra delírio dos funcionários do hotel da seleção. Brasil! 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 A seleção foi conhecer também o palco do primeiro jogo. Já entrei aqui e já senti a sensação de ar de copa. Tá incrível, cara. O estádio nacional de Lusail, o icônico, é o maior da Copa, 80 mil lugares. Quinta tem Brasil e Sérvia nesse gramado aí. Nas poucas imagens que a seleção deixa fazer, o técnico Tite não deixa escapar que time titular vai fazer a estreia. Esse treino foi agora pela manhã. E os jogadores e comissão técnica fizeram parte da Generation Amazing Foundation. Crianças e imigrantes. E a criançada pôde bater uma bolinha com os futuros campeões mundiais. Posso sonhar, né não? As crianças já sonharam e realizaram pelo menos esse sonho aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.